Rádio Curitibana.com Conversa com o vice-governador Davo Arnes Que esteve presente nesse desfile aqui de 7 de setembro Hoje esse desfile somou com os outros desfiles que você já tinha participado Nós temos participado na Pinheirinha Um desfile cívico-militar muito bonito Num dia de muito sol naquela ocasião Depois no dia 1º de setembro Tivemos a entrega, a presença do povo simbólico da pátria E hoje é um desfile militar Então é muito bonito, muito participado As pessoas todas animadas, entusiasmadas E a gente deve caprichar para amar a pátria, amar o povo Fazer com que o povo tenha dignidade, cidadania, escola, trabalho, saúde Aí a gente vai ter sempre uma pátria muito mais justa E o orgulho do secretário de Estado de Educação e vice-governador do Paraná Davo Arnes nesse dia de 7 de setembro Há uma alegria muito grande Vamos festejar juntos, caprichar juntos Se todos nós atuarmos juntos Nós vamos ter um resultado, sem dúvida, muito melhor Muito maior, muito mais positivo Que todo mundo é importante O resumo desses nove meses aí A frente da Secretaria de Estado de Educação e na vice-governadoria Há muito trabalho, muita coisa boa acontecendo Na educação de uma maneira particular Valorizando o professor, a equiparação salarial Reformando as escolas Atendendo a parte de segurança Resolvendo a questão da vice-vale Que era um problema agoniante para milhares de pessoas no Paraná Enfim, aí mesmo no governo, na área da segurança, da agricultura Eu sempre digo que o importante é trabalharmos juntos Que juntos podemos fazer a grande diferença Obrigado Um grande abraço